Do total de homicídios registrados pela Secretaria de Segurança Pública, 61 foram assassinatos, 4 foram casos de lesão corporal seguida de morte, 3 decorrentes de intervenção policial e 6 em unidades prisionais. 68,6% dos crimes foram praticados por arma de fogo, 22% por arma branca e 9,5% por outros meios. A média de crimes é de 2,4% por dia. Em todo ano, já foram 583 registros. Além de comprovar o aumento assustador da criminalidade na Grande Ilha, esses números chamam a atenção por um outro aspecto. 32 mortes registradas em agosto, quase metade do total, foi de pessoas com idade entre 15 e 24 anos, o que mostra que os jovens estão sendo recrutados cada vez mais cedo para a criminalidade, em especial para o tráfico de drogas. Eu posso dizer que 80, 85% são em decorrência da droga em si, envolvendo o tráfico e o consumo. O comandante do Policiamento Metropolitano de São Luís fala sobre o que está sendo feito para diminuir a criminalidade. Já mapeamos os horários locais, a partir da semana que vem nós vamos desencadear uma operação nos principais locais onde está tendo roubo de veículo e dessa forma a gente quer puxar esse índice de criminalidade mais para baixo ainda.